Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha o Ronaldo Rudi Gullit Gullit direto Cobrança pra dentro Van Dijk Escanteio de novo Mais uma chance de jogar Decidiu cobrar o escanteio curto Bola com o Ronaldo Gullit Mas quanta paciência Mandou pro gol o Cristiano Ronaldo E tá dentro Cristiano Ronaldo Olha o chute do Cristiano Ronaldo Escanteio pra dentro da área E ele acaba com a jogada E tira Modric Se ninguém chegar meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Olha a batida do Griezmann Tem Belé Modric Tem bastante gente na área Olha o cruzamento A bola foi bem cruzada Mas a defesa tá ali pra isso mesmo Tentou o Griezmann Bola na mão Um entregou a bola de presente Pro adversário Jordi Alba Vai pintar ataque perigoso Pericite Se caprichar é gol Olha o Ronaldo CR7 Cristiano Ronaldo Chutou Não tinha espaço Saiu a cobrança Do escanteio Que bela defesa Foi um cabeceio firme Que isso goleirão Tá louco Cristiano Ronaldo Rudi Gullit Modric Gullit Rudi Gullit É conhecido por ter sido Capitão da Holanda Em 88 Na conquista do campeonato europeu Mas ele começou a carreira 10 anos antes No Haarlem Foi na temporada De 81-82 O time ficou em quarto No campeonato holandês Garantindo a classificação Pra Copa da UEFA O time toca a bola Procura uma brecha Na defesa Mas se ninguém apertar Na marcação O ataque vai ganhar todas Jordi Alba Pinta maravilha O empate Tá desenhado Passa interceptado Upgrade no meu misto Vou mandar um Bauru Ganhou na bola Mas correu um hit Cruza logo Afasta o perigo Chegou na marcação Cristiano Ronaldo Até agora E tem grande chance De conseguir o head trick No segundo tempo O que pode garantir A vitória do time Griezmann com ela Olha que bolão Do Griezmann Tem Belém É o Eusébio Uma Bola pro meio Da bagunça E o goleiro Afasta o perigo Tira o escanteio De soco O juiz O juiz manda seguir o jogo Lá vem Cruzar Goretzka Goretzka Eusébio bateu Gol Gol Dembélé Olha o gol de empate Pintando E tá lá o gol de empate Gol O cara triblou Quatro jogadores Saiu a conclusão A intenção até que foi boa Só faltou pegar bem na bola Não sei até Colocou a bola Onde queria Bola perigosa Enfiada pro Perisic O necessário ligadaço No meio do caminho Passa e não chegou Bola dominada na ponta E é per... Defendeu o goleiro Presta nenhuma pra finalizar a jogada O time vai fazendo a bola rodar Ronaldo Passuca É só cruzar Essa foi no ponto Ivan Perisic Salah Perisic Quem joga em casa Não pode estar satisfeito Com o empate mesmo Essa perda de tempo Saiu o chute Mbappé Cristiano Ronaldo Chute Quincy Proms Perisic Viu o companheiro E mandou o passe por cima O passe não chegou Quanta habilidade Quincy Proms Faltam oito minutos De bola rolando Na prorrogação Falta pouco Os últimos minutos Prometem Tá aí o desempat E vai marcar Bullitt Cristiano Ronaldo Corte feito Quincy Proms Quincy Proms Perisic Uma grande chance Pra contra-atacar É só não se afobar Porque o contra-ataque Promete Lindo Passa do Madrid Olha o gol Um gol na hora certa Falta pouco E eu acho que essa vitória Agora tá garantida O empate Ah, perderam a bola Queira Sejam Uma grande chance Pra pra-atacar